Fala meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e nesse quadro do canal eu comento aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. Hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês quatro publicações que eu venho acompanhando. A primeira delas é de Hellbound, Profecia do Inferno, volume 2, material da editora New Pop. Publicação em apenas dois volumes, eu já fiz a resenha do primeiro, gostei bastante, me empolguei com a publicação. O problema é que esse volume 2 sofreu uma grande elevação no preço, aí eu tive que aguardar uma promoção realmente interessante para poder comprar esta segunda edição. Mangá que foi adaptado como série de TV, ela é roteirizada pelo diretor de Invasão Zumbi. A arte, muito competente, fica por conta de Shoiju Seok. Não sei se essa é a pronúncia correta. Basicamente, nesse mangá, as pessoas recebem uma profecia, uma aparição meio fantasmagórica, dizendo o dia e a hora que essas pessoas vão morrer. E galera, não tem o que fazer. O destino já está traçado. E aí tem um grupo chamado Nova Verdade, que é todo fanático religioso, e diz que é uma punição divina, que são pecadores, que merecem morrer. Surgem ali três monstros, três demônios, que acabam matando de forma muito cruel essas pessoas. E aí nós temos o protagonista da história, que está investigando o que está acontecendo. Enfim, nesse segundo volume aqui, galera, nós temos basicamente o protagonista tendo que lidar com uma situação pessoal. O filho recém-nascido dele recebeu também esta profecia, de que vai morrer no dia tal, na hora tal. E isso vai de encontro à doutrina, à pregação dos reverendos da Nova Verdade, visto que eles acreditam que é uma punição divina, e que essas pessoas, como eu disse, são pecadores que merecem morrer. Mas qual pecado um recém-nascido cometeu para merecer morrer? Então a própria Nova Verdade, ela acaba tentando impedir que isso seja divulgado, que essa criança seja exposta, no sentido de revelar para as pessoas, de que esta tal punição divina, talvez não seja realmente algo de Deus, mas sim do próprio demônio. A publicação vai trazer várias reviravoltas dentro da história, tem um ex-reverendo, todo arrependido, que também recebeu esta profecia, e ele considerava que sempre fez o certo, e é um cara meio malucão, né? Para pertencer a essa ordem da Nova Verdade, o cara não deve bater muito bem da caixola. Esse segundo volume aqui, galera, ao contrário do primeiro, que é realmente muito empolgante, instigante, ele decepciona consideravelmente. Não chega a ser algo ruim, mas, por exemplo, não é explicado da onde que vêm esses demônios, o que que leva à morte dessas pessoas. Parece ser algo realmente muito aleatório. Você tem outros furos de roteiro aqui dentro da história, mas, de qualquer forma, eu achei um mangá bacana, interessante, tá? É um mangá com ótima qualidade gráfica, começar pela capa da edição aqui, ó. Aí você tem o papel couché, preto e branco, com tons de cinza, né? Uma qualidade realmente muito boa. Um final, ok, mas que também deixa ali algumas perguntas do porquê que aquilo foi acontecer. Então, você sente, na verdade, que esta publicação, série apenas dois volumes de Hal Bond e Profecia do Inferno, é incompleta, é como se faltassem ainda várias respostas para realmente satisfazer a leitura, a curiosidade do leitor. Então, por esse ponto, eu realmente achei bem negativa esta segunda edição, ainda que seja um mangá bem conduzido, uma história realmente atrativa para o leitor, mas saiba aí que esse segundo volume, nós temos uma queda considerável no livro da publicação. O próximo mangá é One Punch Man, volume 26, material da editora Panini. Trata-se de um seinen, né, de um mangá de luta, mas voltado aí para o público mais maduro, mais adulto. E eu gosto bastante dessa publicação, porém, nos últimos volumes, eu acho que a gente está tendo meio que algo que não se desenvolve a contento, sabe? Fica uma coisa meio enrolada. Você tem lá um combate ainda envolvendo associação de heróis, com associação de monstros, as várias classes, personagens ali que vão dando as caras e são classificados de acordo com o ranking. Agora, o Garou, né, que é aquele humano, a princípio, né, que depois acabou se aliando aos monstros, né, ele derrotou aquele... o prisioneiro lá, que é um personagem muito engraçado, inclusive, né, e agora ele vai enfrentar o herói da classe S, o Shogokin, que é basicamente um fisiculturista, assim, o cara realmente muito forte, e ele fala que no combate mano a mano ele é simplesmente insuperável, nada é capaz de feri-lo, ele tem também muita força física. Então, basicamente, este volume aqui vai se dedicar a este combate, ainda que, obviamente, existam outros ocorrendo, visto que é uma guerra que tomou conta, onde todos os monstros, todos os heróis, eles acabam tendo que entrar em campo de batalha. Também é explicado o lance dessa associação de heróis, dos rankings, que ninguém dava bola, e depois começou realmente a ser algo melhor classificado, antes era basicamente por popularidade. temos aqui uma pequena participação do protagonista da história. Então, assim, na verdade, esta guerra está demorando demais, sabe? Já está ficando um pouco, sabe? Desenvolve e termina de uma vez isso daqui. Eu me divirto ainda com o Punch Man, mas já faz pelo menos uns dois, três volumes, que eu já estou esperando a conclusão dessa guerra aí, que parece ser simplesmente infinita. Surge lá o monstro do nível ogro contra o herói da classe S, aí tem o Garou, aí tem o protagonista, o Saitama, mas as coisas não saem muito disso daí. Vamos ver se nas próximas edições a gente tem a conclusão, pelo menos, dessa grande guerra. O próximo mangá é Jagan, volume 13, publicação da editora Panini Comics. Esse aqui é o penúltimo volume, já vai ser concluído no volume 14. Eu achei que decaiu consideravelmente a história, tanto em roteiro como em arte, considerando esse volume 13. Basicamente, o Jagazaki, que é o protagonista, o Jagan, ele acabou derrotando o Mikazushi, que inclusive tinha salvado a vida dele, e o Mikazushi tem um filho e tal. E aí nós vamos ter os vilões, os antagonistas da história, como esse próprio personagem aqui, o Nomen. Uma grande guerra ali na cidade e tal, aí o Mikazushi acaba vindo para ajudar o Jagazaki, que está penando para conseguir derrotar esses vários vilões que acabam surgindo dentro da história. Está deixando um filho para trás para isso. A gente também tem outros personagens dentro da trama, aquela que me fugiu o nome, que na verdade era um homem, agora está no corpo de uma mulher, literalmente num corpo biológico de mulher. E aí você tem cenas de sexo aqui dentro do mangá. Mas repara que a arte também caiu bastante de qualidade se comparado aos volumes anteriores. Faltam detalhes, os personagens também anatomicamente não estão tão bem desenhados. Tudo bem que ele costuma fazer, o desenhista no caso, os personagens com a cabeça pequena em relação ao corpo, mas tem outras coisas que me incomodaram. As cenas de ação também não estão tão bem desenhadas em relação aos volumes que antecedem essa publicação, ainda que ele tenha um total domínio da narrativa. Eu achei que deu uma decaída nesse volume, então a gente vai ter essa batalha heróica aí, enfim, que particularmente se resume a isso. Vamos ver o volume 14 como finaliza, e eu pretendo fazer um vídeo específico dessa edição para fazer um apanhado geral desta obra. Para finalizar, vamos de GTO, volume 16, publicação também da editora New Pop. Particularmente, também achei que decaiu um pouco de nível em relação aos anteriores, esse volume 16. É uma série muito divertida, politicamente incorreta, as pessoas sensíveis aí nem leiam essa publicação para não ficar chorando aí pela internet. Basicamente, nesse volume nós temos um parente da diretora em que o protagonista dá aulas e ele quer basicamente ferrar com esse professor. Aí você tem as situações mais cômicas, o professor sendo basicamente humilhado, eu gosto dos desenhos assim, porque faz essas caretas aqui do protagonista da história, que é o Onizuka, ele que é um professor de 22 anos, e que começou a lecionar para poder ficar mais perto das adolescentes, no sentido mais sexual aí, que você possa imaginar. Tem também uma garota toda CDF, que não tem muitos amigos na escola, que também não gosta desse professor, ela acaba caindo nas graças dele, que tenta ajudá-la, ela fica muito sozinha, ele dá abrigo para ela. Tudo isso, né, num desenvolvimento cheio de piadas, de situações constrangedoras, engraçadas. Mas, em comparação, as edições anteriores, eu achei que perdeu até um pouco daquele humor mais divertido, não que não seja, estou só fazendo uma comparação com as edições anteriores. Os desenhos são bons, às vezes algumas páginas são muito poluídas e tal, tem bastante textos, né? Mas é uma publicação que eu gosto, eu me divirto, espero que tenha uma nova melhora aí, no volume 17. Bom, basicamente é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vocês estão acompanhando essas séries que eu comentei, coloque aí nos comentários, se inscreva no canal, um abraço para todos e fui!